Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do Portal Mechanic Online. E dessa vez eu vou mostrar a avaliação do C4 Cactus, o único modelo da Citroën que é vendido no mercado brasileiro por enquanto. Nesse momento, logo logo, vem aí o novo C3. O C4 Cactus tem os diferenciais de tentar conquistar o consumidor, oferecendo um preço entre R$ 96.990 e R$ 127.990, nessa versão topo de linha 1.6 THP PEC automático. Esse último tem um valor inicial maior à frente dos rivais Nissan Kicks 1.6 Exclusive, Chevrolet Tracker 1.0 Turbo Premier e posicionado abaixo do Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI e do Jeep Renegade 1.8 Limits. Então, qual o diferencial do C4 Cactus para conquistar o consumidor? Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista, e vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Aproveite agora para curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, aí marcar o sininho para saber de todas as novidades, porque aqui no Mecânico Online a gente não impulsiona vídeo, não impulsiona o canal. O YouTube fica pedindo dinheiro todo dia e a gente não trabalha dessa forma. Então, se você teve a sorte de encontrar esse vídeo, dessa avaliação, já aproveita e faz sua inscrição em nosso canal. Como a primeira impressão é a que fica, o design, literalmente o visual do C4 Cactus chama bastante atenção. Mas quando o assunto é mecânico online, temos a motorização 1.6, 16 válvulas THP, junto ao câmbio automático de 6 marchas. Estão disponíveis empolgantes 173 cv de potência e 24,5 kgfm de torque, utilizando o etanol. A relação peso-potência é de 7 kgfm, o que permite ir da imobilidade aos 100 km por hora em breves 7,3 segundos. As respostas ao pedal do acelerador são rápidas e o desempenho fica melhor, principalmente com o ajuste da caixa automática. As trocas sequenciais podem ser realizadas apenas pela alavanca e não há borboletas atrás do volante. Estão disponíveis os modos de condução Eco, que deixam o SUV mais calmo, em prol da eficiência, enquanto no modo Sport, as marchas são passadas em regime mais alto, para aproveitar o fôlego do bloco THP, uma sigla para Turbo Height Pressure. Então a gente tem um turbo aqui de alta pressão, que entrega uma motorização muito divertida, então é leve. A forma como a gente dirige, como a gente conduz o C4 Cactus, é a leveza que o veículo passa na hora que você está aí na condução. Os dados de consumo são adequados, mas nada surpreendentes. Com etanol, o C4 Cactus faz 7,2 km por litro na cidade e 10,4 km por litro na estrada. Já com gasolina, os números são de 8,9 km por litro na cidade e 12,6 km por litro na estrada. Lembrando que esses são os dados divulgados pelo Inmetro, conforme exige a etiquetagem veicular. A suspensão ainda é o ponto fraco do Citroën. Ela tem bancadas secas e transfere muito o som para dentro da cabine, o que deixa no ar e falta isolamento acústico nessa área. Se o piso for bom, ele roda suave. Na rolagem da carroceria, o trabalho é exemplar e a carroceria não balança muito nas curvas. O acabamento interno do Citroën C4 Cactus é bom e o habitáculo minimalista. Os plásticos empregados são duros, mas de boa qualidade, ao passo que os bancos revestidos em couro exibem um detalhe em tecido, que se repete no painel do lado do carona. A ergonomia traz a coluna de direção regulável em altura, profundidade, enquanto o quadro de instrumentos é digital e a multimídia de 7 polegadas possui conectividade Android Auto e Apple CarPlay via cabo. Aliás, pela mesma tela é possível ajustar o ar-condicionado. As dimensões de 4,17 metros de comprimento e 2,6 metros de entre-eixos são similares a do Nissan Kicks, do Chevrolet Tracker, do Volkswagen T-Cross e do Jeep Renegade. Embora não sejam 4x4, pois a tração é dianteira, o Citroën C4 Car oferta o Grip Control. O sistema debutou no Peugeot 2008 THB, que possui os programas padrão, lama, areia, terra e pode inclusive desligar o SP. Ele atua nos parâmetros do motor, transmissão e dos controles eletrônicos de tração e estabilidade, para vencer eventuais adversidades. Em segurança, destaque para o sistema de frenagem automática, os alertas de colisão, de saída involuntária de faixa e de atenção do condutor, além dos seis airbags, frontais, laterais e de cortina, e o indicador de descanso do condutor. E para quem procura desempenho, o Citroën C4 Cactus pode sim conquistar o consumidor. O modelo é rápido no gatilho, principalmente quando você utiliza na função spot. Vou aproveitar também para mostrar alguns detalhes aqui do interior, para que você possa analisar e conhecer mais do C4 Cactus. Vamos encontrar aqui a melhor posição para dirigir. Então aqui tem a alavanca, você tem ajuste e regulagem aqui, tanto de profundidade, tá? De profundidade quanto de altura. Então fica fácil encontrar aqui a melhor posição para dirigir. Vou travar aqui. Aqui os ajustes são manuais. Você consegue encontrar. Vou colocar o cinto de segurança também. Cinto colocado, freio de mão. Normal. Mas você tem aqui a vantagem de vir com a chave, que tem um sistema aqui para ligar e desligar o motor. Apertou, o motor já está funcionando. Muito mais praticidade. Transmissão automática, que trabalha muito bem com esse câmbio THP. E até aproveitando aqui, colocar a marcha ré, para a gente observar se tem linhas dinâmicas. Não tem linhas dinâmicas. Aqui na parte traseira, as linhas são fixas. São detalhes que a gente pode estar visualizando. Aqui eu tenho um volante multifuncional, onde eu tenho as informações, posso aumentar, baixar o volume aqui e mudar as informações na tela do computador de bordo. E eu vou aproveitar também para dar uma olhada no consumo. 10 km por litro, utilizando gasolina. Aqui nessa parte esquerda, aqui do painel, você pode navegar e verificar algumas informações do computador de bordo. Já aqui do lado direito, você tem também algumas informações mais relacionadas com a multimídia. E aqui na coluna de direção, você também tem um comando satélite, que você consegue configurar o funcionamento do piloto automático. É o piloto automático com todo respeito brasileiro. É aquele que você fixa a velocidade e o carro mantém, independente da distância do carro da frente. Quando acontece isso, já é o ACC, o piloto automático inteligente. Aqui é um piloto automático normal, aquele que fixa a velocidade. E tem também aqui um limite de velocidade que você pode configurar conforme a sua situação. Já no acabamento interno, a gente observa aqui uma combinação de materiais com couro, tecido. Esse tecido também se repete aqui no painel. Porta-luvas, tranquilo. Chegando aqui, a gente também tem espelho, mas não tem luz. A luz está aqui toda na parte central. E tem mais um espelho aqui também, do lado do motorista, com a luz aqui na parte central. Espelho retrovisor, normal. Não é eletrocrômico. Espelho retrovisor traseiro, normal. E os laterais, você faz o ajuste elétrico. Aqui o geral, multimídia, que está aqui bastante funcional, minimalista. Android Auto, Apple CarPlay via cabo. Funcionou muito bem aí, tudo tranquilo. Ajuste do ar-condicionado. Na parte inferior aqui, você liga e desliga o motor. E aqui o Grip Control, que é um sistema que você pode configurar. E ele faz aí algumas transformações no funcionamento do motor da transmissão. Para que o veículo possa, mesmo sendo 4x2, passar por algumas situações aí de off-road. Uma característica para quem procura um SUV. E aqui a gente tem uma tomada de energia. Vamos lá então. Dar uma volta e ver realmente o que entrega essa motorização com 1.6 THP. 1.6 THP. A direção com assistência elétrica e essa boa configuração, ajuste da motorização com a transmissão, entrega uma dirigibilidade ágil e divertida. Eu aproveito um pouquinho para mostrar o visual aqui à noite, escurecido. Como é que fica o visual no C4 Cactus. Eu vou aproveitar para agradecer a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. E até o próximo lançamento. Até a próxima avaliação aqui no Mecanicolari. Um grande abraço. Valeu galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri